Música No programa de hoje recebemos a nossa querida doutora Marcia Leite Timmel, ela que é advogada, procuradora do estado, hoje acompanhada do seu marido. Teve uma trajetória muito marcante na advocacia, participou também do nosso programa aqui da OAB, né doutora? É um prazer receber a senhora aqui hoje. Nátaly, obrigada, obrigada pelo convite, eu estou honrada de estar aqui e emocionada de estar na casa do advogado de novo, porque quando eu decidi ser advogada, fazer a faculdade de direito e ser advogada, eu lembro que quando eu entrei pela primeira vez na faculdade de direito, eu me arrepiei inteira de emoção. E quando eu entrei aqui nesta casa, que nem era nesta casa, né? Era do lado do fórum, em cima de um estabelecimento comercial, acho que era uma borracharia, alguma coisa, onde eu fiz o meu exame de OAB oral, né? Eu também me emocionei. Então, é uma emoção estar aqui nesta casa, neste momento da minha vida, em que eu encerro a minha carreira pública, né? Da Procuradoria do Estado, continuo como advogada, inscrita regularmente nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, Subseguição Santos, mas não exerço mais a atividade de Procuradora do Estado por conta de aposentadoria, né? Foram 29 anos de carreira pública e 32 anos de advocacia. A idade eu não conto. Já tem uma boa experiência, uma trajetória aí bem grande. Como é que começou? Como é que foi o início, né? Como o seu envolvimento com o direito, com a advocacia? Na verdade, eu sempre gostei de escrever. É, isso aqui é verdade. Eu sempre gostei. Desde os... Eu comecei... Eu me alfabetizei muito cedo. Então, aos 6, 7 anos de idade, eu já escrevia crônicas. Eu já tinha crônicas publicadas na tribuninha do tio Leto. Na época, obviamente, você não lembra disso, mas na época tinha um encarte infantil, né? Na tribuna, em que eles publicavam as crônicas de crianças, historinhas e tal, e as minhas crônicas eram publicadas lá, né? Minha mãe sempre incentivou essas coisas. Então, eu fui... Depois eu fui fazer magistério, porque eu também gosto de pedagogia, de criança, esse lado lúdico sempre me encantou. E aí, dentro das minhas habilidades, que não era matemática, né? Não eram exatas. Eu pesquisei as carreiras que poderiam ser úteis para mim e que eu poderia exercer com responsabilidade, né? A criança tem o sonho de ser médica, de ser engenheiro e tal, mas eu falei, bom, deixa eu fazer o que eu posso. É esse limite que você tem que ter nesse discernimento. Então, desde os 15 anos, eu já sabia o que eu queria fazer. E aí, aos 16 para os 17, eu já prestei vestibular. Então, às 17, eu já estava na faculdade de Direito. Eu tinha três opções no vestibular, eu me lembro. As três opções foram Direito. Então, desde sempre, eu gostei de estudar. Eu lembro que, por conta da minha idade, eu não tive muito envolvimento acadêmico, porque eu não tinha essa liderança, né? Mas sempre estive disponível para as coisas. E aí, aos 21, eu já era advogada, aos 24, eu já era procuradora e fiquei lá, né? Exercendo o meu papel, advogando. E sempre quando a OAB me requisitava, né? Seja na Comissão do Advogado Público, que eu participei, na Comissão da Mulher Advogada, que eu participei. Participei aqui no Conselho de Comunicação. Também tem a minha colaboração na parte de comunicação da OAB, na TV CONC, né? Que nós fazíamos... Tínhamos uma parceria. Agora, eu não sei, porque eu estou um pouco desatualizada, né? E sempre com muita alegria, assim. Tenho ótimos amigos aqui na OAB, amigos sinceros, amigos que não nos vemos diariamente, mas eu tenho certeza que ao primeiro telefonema, ao primeiro sinal de fumaça, vão sair correndo para me socorrer, ou para ver o que está acontecendo. Então, a Ordem dos Advogados, a OAB, é a minha família. Uma vez, uma psicóloga me disse, você casou com o seu trabalho. Eu falei, não, eu casei com as pessoas que estão ao meu redor, né? Dentre eles, o meu trabalho, no qual eu agrego a OAB. Porque, veja, eu falo demais, hein? Você me corta. Nesses 32 anos de advocacia, que eu só fui advogada a minha vida inteira. Tentei ser professora, então deu certo. Não tenho talento para o magistério, né? Então, eu sempre fui advogada. Em tanto na advocacia particular, como na advocacia pública, eu tive oportunidade de conhecer vários lugares, né? A Procuradoria do Estado, muito embora tenha regional aqui em Santos, ela é responsável por uma extensão territorial amplíssima. Então, nós respondemos de Bertioga até o Dourado Paulista, na divisa com o Paraná. E eu advoguei em todas as comarcas. Todas. Absolutamente todas. Então, nesses 32 anos de advocacia, 29 de Procuradoria do Estado, eu sei aonde estão os fóruns, eu sei quem são os juízes, eu sei quem são os cartorários, eu sei o expediente de cada unidade. E sei mais, que em todos os fóruns existe uma sala dos advogados. Em todas as cidades, ou quase todas, salvo erro, existe uma casa do advogado. Então, isso é maravilhoso. Isso mostra o respeito, né? Que o advogado tem para a sociedade. Isto é maravilhoso. Isto, mas eu acho, Nathalie, mostra o respeito da instituição pelo advogado. Ok, a nossa anuidade não é exorbitante, mas também não é baratinha, né? Vamos dizer assim, desculpa, presidente. Mas, assim, esse dinheiro é revertido em nosso benefício. Eu sou testemunha disso. Eu viajava para Jacopiranga, eu viajava para Eldorado Paulista. São três ou quatro horas de viagem para fazer uma audiência. Então, muitas vezes, sem tempo de almoçar, sem tempo de descansar, sem tempo de nada. Então, a minha salvação era chegar na sala do OAB, um cafezinho, um biscoitinho. Eu tenho, agora, computador, eu tenho telefone, eu tenho internet, eu tenho tudo. E, se precisar, uma vez eu passei mal em Eldorado Paulista por causa do calor, prontamente. Doutora, só quer que chame uma ambulância, alguma coisa. Não, não, não é para tanto. Mas, assim, o advogado não está sozinho. É bom que se destaque isso, né? Não é só em Santos. Às vezes, alguns colegas reclamam porque só pode usar três folhas. Mas, também, gente, vamos temperar os nossos benefícios. Não se enganem, você tem assistência em qualquer cidade que você for aqui. Estou falando de Santos, tá? No espaço territorial do litoral. Tanto o litoral norte quanto o do litoral sul, que é o espaço que eu conheço. Mas, tenho certeza que isso se estende em todo o Brasil. Muitas vezes, o advogado não tem essa proximidade com a OAB, né? Acho que é importante a gente até passar essa mensagem, né? Para que ele tenha conhecimento desses direitos também. Sim. E eu acho importante o advogado, assim, se sentir em casa. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, nós sabemos que tem... Desculpa, gente, eu sou muito informal. Mas, assim, sabemos que tem juizite, promotorite, procuratorite. E tem advocatite. Eu vou inventar um neologismo, né? Você tem que chegar na sala da OAB. Não é que você tem... Veja, estou falando por mim. Você tem que se sentir em casa, na casa do advogado, na sala da OAB. E não como um chefe, né? Como alguém estranho. Nem por baixo, nem por cima. Não precisa chegar pedindo favor, mas também não chega mandando. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que chegar na sua casa. Quando você chega na sua casa, você vai chegar com cordialidade, com alegria. Se você não está bem, se você está cansado, você fala, olha, eu já não estou bem, eu estou cansado. Preciso disso, preciso daquilo. Você vai ser acolhido. Essa é a finalidade, eu acho, da instituição. Além de outras preocupações éticas e morais, né? Muito importantes neste contexto político que nós estamos, não vou falar disso, mas assim, eu acho que a OAB se posiciona como um pilar muito importante de resguardo desses valores. Assim como nós, nos nossos filhos, quem tem filhos, nos nossos sobrinhos e tal, nós tentamos passar esses valores morais, essas estacas de personalidade, de conduta. A OAB também eu sinto, e muito forte isso, que ela funciona como este termômetro, né? Ou esta balança, este fiel dessa moralidade, né? Porque, é claro, existem problemas, como em todo lugar, mas eu percebo que existe um controle, um respeito, uma fiscalização muito efetiva da nossa instituição pela atuação do advogado, o que é maravilhoso. Na minha opinião, é maravilhoso. Ah, sem dúvida. A doutora, a senhora que já tem uma experiência aí na carreira na advocacia, em termos de tecnologia, né? Tivemos uma mudança muito grande, né? Nesse cenário. Como é que você vê a advocacia no futuro? Então, é uma pergunta muito interessante, porque, veja que coisa, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu me lembro, isso nos dias de 2003, eu resolvi escrever sobre o direito eletrônico, né? Você nem sabia disso, né? Não, eu resolvi escrever sobre o direito eletrônico. Na época, era um tema incipiente, que só alguns juristas tinham escrito sobre isso. Um deles era o Marcos da Costa, o doutor Marcos da Costa. Então, eu estava com o doutor Rodrigo Lira, conversando sobre os outros assuntos, e me comentei do meu mestrado, do tema do meu mestrado, que era o direito eletrônico, na época, em 2003. E ele falou assim, então eu tenho um livro pra você. E me entregou um livro chamado Direito em Bites, cuja autoria é do doutor Marcos da Costa. Que na época, eu não sei exatamente qual cargo ele exercia, na UAB São Paulo, mas já exercia alguma liderança lá. E eu falei muito obrigada e comecei a ler. E o doutor Marcos da Costa é, se não o autor, um dos idealizadores, da única legislação que existe no Brasil sobre a certificação eletrônica, a ICP Brasil, né? Sobre o direito eletrônico. E esse livro me ajudou muito, e depois, no decorrer do mestrado, eu sou hiperativa, né? Então, eu fiz um seminário grande, chamei vários autores, inclusive o Opsi Blum, que era um especialista na época, o doutor Marcos, para palestrarem na universidade a qual eu pertencia, pra falar justamente sobre o direito eletrônico, em todos os aspectos e tudo mais. E na época, a tecnologia, a internet, era uma coisa muito, assim, alienígena, né? Uma coisa muito distante dos advogados. E até alguns falaram assim, eu não vou saber mexer, eu não vou porque isso vai me atrapalhar. E o doutor Marcos sempre falando assim, não, este é o futuro, este é o futuro. No futuro, tudo vai ser digitalizado, tudo vai ser digital. Nós vamos nos comunicar à distância, e isso vai ser muito bom. Eu confesso que eu olhava pra ele, assim, com uma certa, não descrença, mas com uma certa insegurança. Eu falei, não, será que eu vou conseguir acompanhar, né? Falei, mas um homem tão inteligente. E aí, isso foi em 2003. Veja como a tecnologia é rápida. Em 2005, quando eu terminei o mestrado, apresentei a minha tese, tudo já era informatizado, tudo já era digitalizado. E já existia, nessa época, eu me lembro, o processo eletrônico. O processo eletrônico. Eu estava no Rio de Janeiro, na Universidade de Petrópolis, participando de um seminário, apresentando a minha tese, que era justamente a regulamentação jurídica dos contratos eletrônicos, nacionais e internacionais, mestrado internacional, em Direito Internacional, falando sobre isso. E lá, o professor de lá, da universidade, me falha o nome agora, me desculpe, ele disse, não, olha, está implementado o processo eletrônico aqui no Rio de Janeiro, nós já temos os autos digitalizados, os advogados já podem acessar esses autos pela internet. Aí, entrei em choque, falei, nossa, a primeira coisa que você pensa assim, nossa, todo mundo vai poder ver o que eu escrevo, dá um susto, não dá? Mas aí, aos poucos, isso foi sendo implementado gradualmente em São Paulo, eu lembro que os fóruns foram sendo digitalizados também, primeiro os processos novos e depois os mais antigos. Como eu trabalhava muito no Vale do Ribeira, eu fiquei um pouco para trás. Os meus processos foram os últimos a serem digitalizados, mas agora tudo, os recursos foram eletrônicos, estudo de meio eletrônico. Então, assim, para mim, pessoalmente, não sei para os outros advogados, é uma praticidade muito grande, porque, de onde você estiver, e a hora que você puder, não só até as seis da tarde ou as sete da noite, que é o horário que o protocolo fecha, tanto na federal quanto na estadual, você tem condição de redigir alguma coisa, de apresentar alguma coisa. Eu não vou, e isso é uma praticidade, isso é uma praticidade. Eu não sei dizer ainda em sede internacional. Uma vez eu tentei em Viena, eu estava lá por conta do meu marido, que é austríaco, e lá tentei acessar o PJE e tal, e eu não consegui. Mas, talvez seja por conta do meu certificado, que é a ICP Brasil, e tal, eu não sei. Mas eu vou averiguar, agora vou averiguar, né? E a única observação que eu faço, nem é observação, é uma constatação, é que, talvez, digo por conta do serviço público, a qual eu me filiava, né? E pertencia, precisa se organizar para que os advogados tenham os recursos necessários para esse peticionamento, né? Então, temos o certificado digital, mas precisamos mais aparelhamentos, mais scanners, mais instrumentos de trabalho. Até porque é um caminho sem volta, né? Não, não dá para voltar, nem é saudável. Eu sou do tempo do papel, como é que é o nome daquele papel azul? Carbono, nem eu lembrar do papel. Papel carbono e folha, duas cópias desse papel de seda. Imagina, do Errorex, eu estou do tempo do Errorex. Dizem assim, uma vez, era muito engraçado, eu vim numa reunião, e aí, era sobre o direito eletrônico, inclusive a comissão. E aí, uma das advogadas falou assim, não, porque os advogados de dois dígitos vão ter muita dificuldade com o processo digital. Aí, eu falei assim, gente, meu AB é de dois dígitos. Ela ficou sem graça, assim. Falei, eu tenho dificuldade, realmente. Mas é porque tudo que é novidade para o antigo é difícil, né? Então, por exemplo, os meus sobrinhos aqui ajustam o meu tablet, o meu celular. Eu sou incapaz de fazer isso. Não é que eu seja incapaz, eu acho que eu estou um pouco preguiciosa, né? Porque os antigos têm mais dificuldade. Agora, voltando ao processo eletrônico, no judiciário. O que eu tenho observado é que algumas atualizações de software, tanto no PJE, tanto na parte trabalhista, causam alguma... E a falta de informação, a falta de sistematização de informação, acabam prejudicando o advogado na sua atividade diária. Então, uma experiência minha que aconteceu. A atualização de Java. Então, não conseguia peticionar, não conseguia peticionar. Aí, veio o estagiário e falou assim, não, doutora, só tem que atualizar o Java. Tá. Atualizei o Java lá, consegui peticionar. Dois dias depois, eu também não conseguia peticionar com o mesmo Java atualizado. Aí, veio um outro colega me ajudar e falou assim, não, sabe o que acontece? É que eles mudaram o sistema lá e agora esse não serve mais. Você tem que desinstalar e instalar o outro. Gente, como é que eu vou saber isso de dia para a noite? Então, veja, não é uma crítica, é uma observação de dificuldades que o advogado sofre no dia a dia, que não consegue fazer esse peticionamento. E isso é muito ruim, porque você não tem como esclarecer para o tribunal dessa dificuldade. E, às vezes, o tribunal não aceita a sua justificativa, né? Porque não está lá escrito que, naquele momento, o sistema estava indisponível, alguma coisa. Poxa, mas existiu uma indisponibilidade fora daquela indisponibilidade, desculpa, daquela indisponibilidade oficial que me prejudicou o peticionamento, que me cerceou a defesa. E como é que eu faço essa prova, né? Uma vez aconteceu de eu ter essa dificuldade e aparecia lá no site do tribunal, a gente já tem bastante tempo, lá um quadradinho, um triângulo amarelinho, dizendo assim, que eu não conseguiria peticionar. Eu printei isso e depois juntei o meu recurso que eu estava fazendo, porque, de fato, eu não consegui peticionar e o problema não era meu, não era do computador. E eu tive que buscar, no segundo grau, além do relator, até a impestividade daquele meu recurso, porque não era uma falha minha, era uma falha do sistema. Mas veja o trabalho que o advogado tem, não é? Para fazer a sua função. E imagina, isso eu estou falando assim, não desmerecendo qualquer causa pública, mas eu estou falando assim, de um recurso, de uma coisa que não era tão importante, né? Era facultativo, inclusive, eu poderia recorrer ou não, era um agravo. Mas imagina numa causa particular, uma questão envolvendo milhões, ou uma questão envolvendo saúde. Falta uma atenção maior com esses possíveis problemas que a informática pode existir, né? É, então, mas eu acho que isso é solucionável, né? Tudo que vem da máquina é solucionável, eu acho, você não acha? Mas é questão de ir se aperfeiçoando, né? É, a inteligência está no homem, você não acha? A inteligência está no homem, então, nós, a cabeça é nossa, né? Então, e falta comunicação melhor e tal. Agora, eu estou sentindo que existe mais uma celeridade, assim, eles dizem, ó, mudamos o Java tal, mudamos, precisa atualizar tal coisa. Então, eu acho que os advogados estão ficando mais espertos. Até porque fica familiar. Hoje, outro dia eu estava conversando com o Matias, porque agora eu pretendo voltar a ser escritora. Aí eu falei, Matias, aí nós estávamos assistindo um filme, a gente tinha uma máquina de escrever lá, tatatatata. Falei, ah, eu adoro máquina de escrever. Aí ele falou assim, ah, então eu vou ligar para o meu pai para separar dele para você. Mas eu acho que hoje ninguém mais acha legal tatilografar. Por quê? Porque tem um computador, agora é nem um computador, agora é no tablet, agora é tudo ali, né? Acho que o mundo está exigindo realmente essa rapidez, né? Esse imediatismo. E são comodidades, assim, a comodidade vem para ficar. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falando do nosso programa, ó, Bem Destaque, né? Você foi a nossa primeira apresentadora. Muitas lembranças, como é que foi essa época? Olha, eu fico honrada, assim. Eu fui, de fato, a primeira apresentadora. Eu estou me sentindo a dinossauro. Ah, eu fui a primeira apresentadora lá, 30 anos atrás. Mas eu estou muito bem representada aqui, viu? Foi uma mudança excelente, viu? Muito bom. Em 2000, minha irmã estava recebendo, minha irmã também é advogada, estava recebendo a carteira de advogada, de inscrita na subsecção Santista, aqui em Santos. E eu vim prestigiá-la, né? Porque a minha irmã querida, a temporona, a minha filhota. E o presidente da época era o doutor Rodrigo Lira, né? E ele entregou a carteira para ela. Aliás, eu entreguei a carteira para ela, em conjunto. E após a cerimônia de posse, o doutor Rodrigo anunciou a novidade de que a OAB de Santos firmava uma parceria com a TV comunitária de Santos e tinha um espaço na televisão e que estava iniciando um programa chamado OAB em Destaque. E que ele estava sozinho e que, assim, não tinha patrocínio, não tinha ninguém para apresentar, não tinha absolutamente nada, que ele estava aceitando colaboradores, quem gostaria de colaborar. Aí eu falei, eu gostaria de colaborar. E foi assim. E aí nós começamos a gravar na TV comunitária. Então era o doutor Rodrigo Lira, doutor Denis Hermida e eu. Éramos os três lá, sem nenhuma experiência, gratuitamente, sempre graciosamente. Nunca houve contratação nenhuma. A nossa experiência e boa vontade. Então, convidávamos os advogados para ir lá. E era muito engraçado, porque o nosso cenário era um fundo azul, porque tinha o croma aqui e tinha um logo da OAB. Então, você não podia ir de roupa azul. Uma vez teve um convidado que foi de uma blusa branca listrada de azul. Então, tínhamos que regravar, porque a imagem ficou toda cortadinha. E, assim, o nosso cenário eram duas cadeiras pretinhas, assim, dessas bem basiquinhas e mais nada. E nós íamos lá com a cara e com a coragem, né? Então, ficamos lá, acho que um ano, um ano e meio, fazendo a gravação. As gravações eram à noite, após o expediente de todo mundo. Nós chegámos lá cansados, suados e tudo mais. Mas eu acho que serviu a utilidade. A finalidade deste programa sempre foi divulgar as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, a institucional, e também prestar um serviço à população. Desclarecimento de aspectos jurídicos, em defesa dos consumidores, em defesa da sociedade. Não é um programa jornalístico, é um programa jurídico. Mas, à medida em que as novidades jurídicas vão aparecendo, ou alguma questão jurídica importante se anuncia na sociedade, ou especialista, advogado, ele vai prestar essa informação. Você sabe muito bem com seus convidados. Isso é muito importante, né? É um alerta da sociedade. Eu lembro que, na época, as pessoas iam me agradecer. Puxa, obrigada, porque eu precisava saber disso e saber daquilo. Isso é importantíssimo, gente. Porque, no mundo de hoje, acho que desde sempre, que o homem é homem, nós precisamos ter cuidado com quem se contrata, que abusos existem. Não é porque é uma empresa famosa que ela é necessariamente correta ou honesta. Não é porque é uma empresa com nome que ela não está praticando uma abusividade ao consumidor. É importante essa atuação da OAB, é importante essa fiscalização da OAB. Então, eu sempre me senti realizada fazendo isso, porque, para mim, sempre foi um divertimento. Porque eu acho que as coisas que você faz, você tem que fazer com alegria. Até, voltando ao início da nossa entrevista, por que eu resolvi ser advogada? Porque eu gosto. Você tem que fazer o que você gosta. Porque, quando você faz o que você gosta, você não se cansa, você não se estressa, você não fica com raiva de trabalhar. Como você, né? Com certeza. Verdade. Bom, agradeço, então, a entrevista, a doutora Marcia, a participação do seu marido, e também toda a sua colaboração, a sua contribuição aqui com a nossa OAB, os serviços que foram prestados com muito carinho, pelo que a gente conversou hoje. Eu que agradeço, me sinto honrada, e por ser o primeiro programa do ano, Feliz Ano Novo para todos, votos de felicidade, de prosperidade, de saúde, de harmonia, de muito sucesso e vitória para todo mundo. Feliz Ano Novo para todos, votos de felicidade, de prosperidade, de prosperidade, de prosperidade,